Aquele amor de radeiro, maldito e abençoado E pago a sangue e a dinheiro, já não é amor, é fado Quando o ciúme é tão forte e ao próprio bem desejado Só tem ósia da morte, já não é ciúme, é fado Canto da nossa tristeza, choro da nossa alegria Praga que é com mais uma raza, loucura que é poesia Um sentimento que passa a ser eterno cuidado Irrazão de uma desgraça Assim tão de ser afado